Fala Comilões! Eu sou a Pio. Eu sou a Rosa. Nós somos o Jacomi Rio. Gente, quando eu vi esse ovo lá na loja, eu falei pra ela, estou apaixonada. A gente nem pretendia, porque ficou tão encantada. Mas eu falei, precisamos conversar, nossa relação está mudando de patamar. Eu agora preciso de viver com ele. Mas lembra que você falou que é proporcional? Aqui, está diferente. Está proporcional, está grandão. Mas como eles põem deitadinho assim, eu acho que fica mais discreto. A Lindy te botava um quadradão aqui. É verdade. É uma caixa tão grande que o quadradinho. Deve ser característica de quem fez o designer da embalagem. Ficou melhor assim. Eu achei que faça mais despercebido. Mas não muda de assunto não. Está mudando, está com ciúmes. Já está mudando de assunto. E cara, isso aqui, eu pareço ser a chata, que só gosta da coisa brasileira. Ué, espera aí, não é do Brasil não? É argentino, né? Havana? Deve ser produzido já no Brasil. Mas a base é o Havana, que é o mais... Feito ali em tapecerica da Serra, menina. É brasileiro. Capitário é o quadradinho. Não era isso que eu ia falar não. É que assim, eu crio umas disputas na minha cabeça. Tipo, na minha cabeça tem alfajor e pão de mel. Cara, alfajor é muito melhor que pão de mel. Eu prefiro pão de mel. Eu prefiro alfajor. Quem prefere pão de mel aí? Não, alfajor é gostoso, mas eu prefiro pão de mel. Tu vai naquela assim, no interior... Pão de mel. Cara, pão de mel é maravilhoso. Pão de mel. Eu nem sei se pão de mel é brasileiro mesmo, mas pra mim pão de mel tem gosto de viagem de interior. Tu vai naquelas casas de chocolate do interior e tu compra aquele pão de mel caseiro. Vamos voltar pra cá, né? Enfim, eu amo alfajor. Alfajor é bom pra caraca, porque tem doce de leite também dentro, né galera? Mas é engraçado, eu gosto mais do que tem açuquinha em cima e não chocolate. Aí eu acho que fica enjoativo. Esse aí não tem sentido. Mas esse aqui, a cobertura tá... Ovo de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e alfajor. Recheado com doce de leite Havana com cobertura de chocolate meio amargo. Vai ter um chocolatezinho meio amargo aí no meio dessa brincadeira pra quebrar. Pode ser que quebra o doce, né? Porque os doces que a gente tá comendo ainda... Não sei se vai ser suficiente, né? Porque pelo que eu entendi, meio que assim, fizeram o ovo de páscoa e no interior dele meteram um alfajor mesmo. Vamos dar um zoom nessa embalagem maravilhosa. Esse é o da Havana, né? E aí eles botaram no meio do recheio, né? Aquele ovo com recheio entre as camadas, alfajor. Pode ser que seja bom, pode ser que seja muito doce. Mas esse é o que foi maior em gramatura. Mas acredito também porque alfajor já é uma coisa pesada, né? Ah, acredito que sim. E aí por isso que deu um peso maior. Nem vai ser... Tamanho. Tamanho do ovo, mas sim por causa do peso do recheio. Esse foi 1,4165. Tá na média dos preços. Bonita a embalagem, né? Muito. Me lembrou sabe o quê? Sei lá, não sei se eu tô viajando. Não lembra assim uma coisa meio circo? Cara, eu ia falar isso. Lembra muito isso. Essas letras circense, né? É, eu não sei porque eles fizeram isso, né? Acho que a Havana te faz mais doce. Te faz mais feliz, deve ser. É, pode ser. Circo tem a ver com alegria, né? Vamos abrir. Vamos. Todos eles são douradinhos. Parece até que é feito pelo mesmo lugar, né? Eu acho. Esse aqui você viu, é feito pelo... Não, você quer ver? Não, mas o outro que a gente gravou da Havana era feito pela própria Havana, então... É. Não, você falou que era... Sim. Casa Suíça. Produzido pela Casa Suíça. Tinha as duas, a Havana e a Casa Suíça. Sentiu ele mais pesado já? Muito. Bem pesadudo. Nossa, esse aí não tem de novo bunda do coelho. Os ovos já vem nem bem mais colados, né? Nem bem. Antigamente a gente vinha o ovo nem colado, né? Será que é assim? Ele vem com o alfajor aqui? É o alfajor de verdade, né? Tipo o sabor alfajor. É. Mas sabe o que eu achei que fosse? O que você achou? Que assim, que nem a gente via o cookie, que dentro dele fosse uma... Ele tem pedaços de alfajor. É, mas eu achei... Sabe? Como fosse o recheio. Cara, mas eu acho que vai ser mais honesto. É, sim. Porque não é uma coisa assim, tipo a sabor de alfajor. Eles botaram o alfajor mesmo aí dentro. Ó. Mostra aqui. Nossa. Aqui tem mesmo. Tem alfajor de verdade, gente. Pra quem gosta de alfajor vai estar gostoso, hein? Que tem um, dois, três, quatro pedaços. Você contou a quantidade de alfajor? Eu contei. Miserinha não. Quatro pedaços? Então são só dois alfajor, né? Porque eu tô dividindo em quatro ali. Ah, eu não sei. Mas olha gente, é muito alfajor. Olha aqui. Muito doce de leite, hein? Tá bem servido, gente. Olha aqui, não. Pra todo lugar que você olha tem alfajor. Você olha tem alfajor. Tem alfajor. Não só alfajor, doce de leite. Tá muito recheado. Deixa eu provar. Vamos provar? Eu tô partindo assim, gente, é porque... Pra não estragar, né? É muito doce de leite. Tem que gostar de doce de leite. Nossa, muito doce. Mas é bom. Melhor que o filha. Melhor que o filha. Melhor que o filha, né? É alfajor mesmo, tá? Uhum. Olha assim. Não sei se as outras camadas de alfajor se misturam com o ovo. A sensação que dá mais é que é o recheio doce de leite. Você sente uma grande diferença no recheio? Eu senti agora. Eu vou comer essa parte aqui. Hum! Bom! Eu já prefiro pôr o reméu. Não é ruim, gente, mas... Muito, muito doce. E olha que diz que o alfajor é de chocolate amargo, hein? É. Boma de açúcar. Hum! Não gostei. Tudo bom. Contigo mesmo. Não! você não tá sendo levada porque você gosta muito de doces de leite não, porque o outro gostava de doces de leite pequenininho e não falei bem ele era doces de leite por outro pare e pensa esse biscoitinho do alfajor dá um charme não consegui sentir grande diferença desse biscoito não senti mais de textura de sabor não, ele dá uma textura um pouco mais arenosa no recheio porque senão ficaria muito líquido cremoso, só o doce de leite aí eu senti essa textura do biscoito mas como parece ser a base de chocolate o alfajor me pareceu que mistura muito gosto com o próprio ovo e aí a sensação que eu tenho é que o que sobressai no recheio é o doce de leite assim, eu acho que não é merecedor de nota 5 muito doce mas também não é merecedor de nota 3 é acho que 4 estrelas 4 estrelas de ótimo tamanho até porque é um ovo caro é tudo bem que asse é o maior ovo em peso 630 gramas mas minha mão tá imunda não reparem esconde seu rosto aí jane esconde seu rosto é do brogue que ele fala jane esconde seu rosto mas olha gente eu adoro o brogue tá gente adoro você tá virando o negócio eu falei assim e mordeu aqui vocês conseguem ver? tá muito recheudo gente não, ele é muito recheado aqui não pode falar que faltou recheio é pra quem gosta de recheio mesmo tanto que aqui gente esse que não cortou tu vê ele já aqui no meio você já vê o recheio tá vendo você já vê os alfajor você vê que a camada é alta de recheio chega quase e cobriu o ovo inteiro parece até aqueles ovos de colher quase boa hum, eu adorei é bom mas pra mim não seria a minha escolha pessoal mas sem custo-benefício, né? não seria um ovo que eu compraria pra mim sozinha também não porque é muito doce é qual é o ovo que você compraria sozinha o do pistacho até agora? o do pistacho pra mim ele é o primeiro lugar disparado até agora faz uma recapitulação do que a gente trouxe pro canal primeiro lugar pra mim por enquanto o tal de pistache de pistache da Cacau Show e em segundo lugar o da Copenhague de pistache ah, é? porque aquele da Copenhague que a mãe estava melhor estava melhor estava mais equilibrado esse aqui é aquele negócio que tu come um pedaço e tu já fica assim ai meu Deus tô até meio tonta de tonta sozinha é como eu falei no último ovo se não me engano da Cacau Show pra compartilhar com a família gente é um ovo enorme não dá pra você comer sozinha não dá pra você comer tudo de uma vez e assim eu acho que as marcas estão pecando na falta de contraste quando você tem um recheio excessivamente doce o chocolate de fora não pode ser tão doce pelo menos na minha opinião recheio muito doce chocolate de fora muito doce tudo muito doce fica uma bomba de açúcar você tem que ter contraste tem que ter alguma coisa ou pro azedinho ou pro amargo o de pistache dá tão certo porque porque pistache tem aquele toque salgado tem aquele salgadinho e ai isso te dá um equilíbrio de sabor a gente precisa desse equilíbrio de sabor agora pra vocês que são formiguinhas que gostam doce de leite assim eu tô de pancinha cheia comi já tinha comido antes comi e tô tendo querendo comer mais é não é ruim obviamente não é ruim é que eu tô me segurando mas eu quero comer toda essa parte aqui mas assim o de pistache eu desliguei a câmera com vontade cara eu quero comer esse ovo de uma vez eu vou fazer isso porque eu tenho algum amor amor a minha saúde minha vida porque eu ainda tenho 37 mil ovos pra gravar não posso fazer isso não posso mas até agora foi o único que eu fiquei com essa vontade tipo não quero dar pra ninguém quero comer todo é verdade mas os outros esse aqui eu só comeria metade dele é assim esse aqui eu deixaria pra lá que é duas horas não comeria agora não hein ué gente para de me julgar cara você e passada tá me julgando só que ele até desistiu da gente foi dormida já é só chocolate não vai sobrar nada pra ela não desistiu de participar é isso gente comprem esse ovo se vocês gostam muito de doces de leite muito de coisa muito doce mas e quer investir um bom dinheiro porque ele é caro ele é caro a gente deu opções mas em contas aqui boas melhores é e aí volto a falar se eu tiver que escolher um único ovo pra comprar na páscoa por enquanto por enquanto cacau show de pistache vai ser minha indicação se alguém me parar na rua e falar o que eu compro pra páscoa tu vai falar do pistache cacau show pistache é o que mais vale a pena muito bom ainda não parou por aí né gente ainda tem mais hein acredita se quiser ainda tem mais ovinho de páscoa por aí tem muito ovo pra vir por aí pra não perder nada que você tem que ir lá embaixo se inscrever e ativar o sininho pra você pegar todas as dicas pro youtube te notificar e você não ficar fora de nenhuma dica né libera a mão gente libera a mão desse like vocês estão economizando demais dá coraçãozinho pra gente amores ah que é joinha né coraçãozinho não é não ah tá dá como é o nome é o like não o like dá o like é a mesma coisa que coração gente coração é metafórico mas é uma mãozinha assim não é um coração tá bom então dá o like quando eles dão uma mãozinha assim a gente entende que é um coração não é porque vai no coração a mãozinha sério gente libera o joinha faz essa dica aí chegar em um monte de gente eu aposto que tem um monte de gente querendo saber porque eu não vi ninguém comentar desse jogo ainda é isso daqui é inédito na internet a gente mesmo não sabia que ele existia a gente descobriu andando no jovem eu ia fazer pra fazer negócio inédito vai ser nessa sexta como é que era o nome da filma lá sei lá mas era tipo um filme assim ET ET inédito nunca passou mas aqui não é assim não esse é de verdade inédito eu não vi ninguém falar sobre ele não sabia que ele existia passeando aleatoriamente fazendo outra coisa no shopping que a gente procurando conteúdo pra quem? pra quem? pra vocês pra vocês com certeza e não só conteúdo aqui onde tem conteúdo todo dia lá no instagram a gente posta coisa de comida todos os dias e também posta coisa da nossa vida pessoal ela posta pra soca vai postar um novo irmãozinho dela Deus vem por aí posta os perrengues que a gente passa no dia a dia enfim lá a gente troca uma ideia mais de pertinho até a próxima pessoal valeu tchau já come rio se inscreva no canal deixe seu like e vamos comer já come rio tchau